Mais uma, dá um salve aí, Cô Partiu o pião, cachorro Vamos embora Vamos embora, vamos embora Partiu o pião, molecadinha Aqui, ó, pederneiras 014 Vamos pro pião, molecadinha Tá encostando mais um pião aí, família Firmeza? Tamo junto Só cabinho lá, dá lá uns carinha, ó Os carinha acelera forte Vamos que vamos Vamos tá brincando, tem um carro aqui na frente Acelera forte Acelera, paçoca Vai, vai, vai Cadê 160? Vai, 160 Enrola pra vira Enrola A curva dos caras Nossa Vai, caralho Vai, padilha Enrola, enrola Enrola Vai, padilha Deixa eu ir, deixa eu ir Enrola Vai O pernão O pernão é loucão, pacão O cara é louco A curva Fala, a curva da room Ó, tá gostei Canta A curva da room A curva da room Ai, vai, vai É, não há A curva da room Ai, vai, vai Ai, vai, vai Vamos, ai, vai E, vai, vai Se não, não para, família Tem que chamar na reduzida Tem que chamar na reduzida, garota Se não, não para Vai Chama no grau Chama no grau Chama no grau, vai Vai, mano Vai, rola Os cara é foda Vai, chama no grau E aí, família É isso aí, cara É um milhão Está ligado? É um milhão E acaba enrolado, mano Estamos juntos Coco, acelera Olha o ponto do grau Olha o ponto do grau O ponto é torto também Olha o sapato O sapato é rocão, mano Vai, vai Vamos estar entrando ali Vamos entrar ali Vai Vai, sapato Vai, Maurício Vamos lá, família Vamos lá, mano Vamos lá, mano Cê é louco Caralho, família Caralho, família Então, vamos ver se aconteceu Alguma coisa aqui Ajuda ele aí, é Tá de boa? Pera aí, rapaziada Vai estar vendo o que está acontecendo Com ele aqui Mas, com certeza, tá de boa? Cara, filmou Todo mundo caindo Puxando Eu não caí Ô, Maurício Fala que cê tá de boa aí, Maurício Pera aí, dá continuidade aí, mano É nóis, então Enrolar o carro Pô, o sapato Patilha, Patilha Patilha Vai, Patilha Joga o cigarro aí fora, mano Vai, Patilha E agora é nóis É nóis Aí, ó Cadê os carinhas? Pra onde esses carinhas loucos foram? Pra cá Pra cá